E aí, galera, passando pra avisar vocês, né, que esses são os possíveis itens limitados gratuitos hoje, dia 17 de maio. Alguns, né, estão confirmados pra semana, não exatamente pra hoje, e outros era pra ter saído ontem, mas ainda também não saiu. Mas vamos lá, tava mostrando pra vocês, tá? Esse smile aqui, gente, tá pra sair a qualquer hora, tá? O criador colocou aqui, ó, que seria hoje, dia 17 de maio. E ele gosta de soltar o link, gente, por volta aí das 5 horas da tarde do horário de Brasília, tá? Então fiquem atentos, esse foi um link vazado, não se sabe se é o real, mas vou estar deixando pra vocês também, né, aqui o link, certo? Na descrição do vídeo, e também aqui o Twitter do criador, tá? Porque às vezes pode ser que mude esse link, ok? Então aí vai ter 15 mil de estoque, gente. Esse óculos aqui também não tem horário ainda pra sair, né, já saiu a versão prata dele, agora tá vindo, né, na versão rosa, com 2.500 de estoque também a qualquer horário do dia, vou estar deixando pra vocês aí o Twitter. E, gente, quando souber alguma coisa antes, eu vou estar jogando na comunidade, fixando no comentário, tá? Por exemplo, ah, eu sei um horário exato, vou fixar no comentário, vou colocar na descrição junto com o item, tá? Mas por enquanto não se tem um horário ainda. Essa marreta aqui, né, é quando bater aqui, ó, 2.500 likes aqui, ó, que tá quase, gente. Deixa eu até atualizar aqui pra vocês verem, que, né, eu pego tudo antes aqui, ó, deixa eu ver. Ó, então, ó, falta muito pouco aqui pra bater 2.500 likes e mil retweets, gente. Então, ó, já batemos aqui os retweets. Então, praticamente tá confirmado pra tá saindo hoje, ainda não se tem um horário, tá? Mas teria aqui mil de estoque, gente. Ontem saiu a laranja dela, né, e agora tá pra sair a azul, galera. Muito bonita, queria, mas, né, tipo, não é tanto toque assim, mas enfim. Vou tá deixando pra vocês aí o link do Twitter do criador, gente, e do grupo dele, que normalmente ele coloca lá, se eu não me engano, o link correto. E sempre que eu souber, gente, um pouco antes o link, eu jogo na comunidade pra vocês, tá? Esse chapéu aqui, gente, ganhou na votação, né, então vai vir esse roxo aqui, ó. E ele vai tá saindo, galera, quando essa publicação aqui, ó, bater, deixa eu mostrar pra vocês, 2.000 likes e 500 retweets, ó. Então aqui, ó, falta pouco pra bater os 2.000 likes, né, deixa eu até atualizar aqui pra ver se já chegou um pouco. Deixa eu ver aqui, ó, cadê? Então, ó, falta pouco aqui ainda, ainda não bateu os 2.000 likes, tá? E os retweets já bateram, então aqui, ó, 500 retweets e 2.000 likes. Então quem tem Twitter, galera, já vem aqui no Twitter, né, esses links que eu vou tá deixando pra vocês, e façam a parte de vocês pra tá saindo o item. Então esse item aqui, né, esse chapéu vai depender aí, né, desse tweet aqui, ó, dessa publicação, tá? Aí vai tá vindo aqui com 1.000 de estoque esse chapéu. Ah, eu achei muito lindo, queria. Mas, né, sobre isso, tá deixando aí o Twitter também do criador, tudo bonitinho pra vocês, ok? Essa coroa aqui vai sair a qualquer dia da semana, não se sabe ainda, pode ser que seja hoje, pode ser que não seja, tá? Eu achei ela maravilhosa, queria, e também não tenho nenhuma informação de estoque, nada. Mas eu vou tá deixando pra vocês o link dela, e vou estar avisando, né, às vezes na comunidade, e também no comentário fixado, e na descrição do vídeo, gente, se eu souber de algum horário. Então fiquem atentos aí, ou provavelmente eu faço um vídeo só dela pra vocês, ok? Mas aí, gente, tá confirmado pra essa semana, mas o criador não colocou o dia, nem nada. Vou tá deixando pra vocês também o Twitter do criador, ok? Esse baralho aqui, gente, é o seguinte, é quando aqui, né, essa conta aqui, ó, o GCBin, chegar a mil seguidores, e olha isso, ele chegou, galera. Mas aí, ó, seria aqui na próxima semana, tá? Pode ser que adiante, pode ser que não, mas eu vou tá deixando aí o link pra vocês dos dois Twitters, tá, do Alex aqui, né, e do GCBin pra vocês aí ficarem atentos. Se eu souber de alguma informação a mais desse item aqui, vou tá trazendo pra vocês. Mas até então, seria na próxima semana, ó, ele postou aqui, né, dia 12 de maio. Mas vai que, né, de repente ele fala, não, vou lançar hoje, é isso. Então fiquem muito atentos aqui, ok? Essa placa, galera, ela era pra ter saído já antes de ontem, aí ele adiou. Aí era pra ter saído ontem, né, dia 16, aí sumiu o dono, sei lá o que aconteceu. Mas seria aí, né, 700 de estoque, vou tá deixando o link pra vocês, tô deixando também o Twitter dele. Vai que hoje ele resolve aparecer e postar pra gente, mas ela ainda não saiu, tá, pra quem tava esperando aí. E aí vai ter 700 de estoque, aparentemente, ok? Tá deixando tudo bem bonitinho pra vocês na descrição do vídeo. Podem ver aqui que ele colocou, ele postou no dia 15 e tudo. Depois ele simplesmente desapareceu no dia 16, né, não postou nada. E enfim, gente, então fiquem atentos, ok? Esse boné também, galera, aqui, ó, esse boné preto aqui, era pra ter saído ontem, dia 16 de maio, tá? Porém não saiu também, porque, olha, deixa eu mostrar pra vocês aqui. O criador falou que ele ficou, galera, sem internet, sem Wi-Fi, ó. Deixa eu ver aqui se eu acho onde ele colocou aqui. Aqui, ó. Amanheceu sem internet, né, e ele vai trazer mais informações, não sei o quê. Aí quando foi a noite, ele falou que ainda tava sem internet. Então, assim, provavelmente vai ser postado hoje, né, esse boné, caso a internet dele volte, gente. Vou tá deixando o Twitter dele e fiquem atentos, ok? Então, galera, essas foram as informações aí. Alguns vão sair hoje, sim, tá, dia 17. Outros, né, como eu disse, como é o caso aqui desse daqui, provavelmente é na semana que vem. Mas já fiquem atentos, porque tudo pode mudar, gente. Qualquer coisa, qualquer informação que eu passei aqui pra vocês pode mudar, assim como esses dois aqui, né, iam sair ontem também. Acabou não saindo, eles aqui eram antes de ontem. Então fiquem atentos aí, vou tá deixando o Twitter de cada um deles. O que eu tiver Discord, vou tá deixando Discord pra vocês também. Então fiquem atentos aí, que pode sair a qualquer momento nenhum, né, tem o horário confirmado ainda. Mas se eu tiver esse horário, eu vou tá fixando aí um comentário fixado, na descrição do vídeo, colocando na comunidade. Então fiquem muito atentos, tá bom? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês. Boa sorte a todos. Se eu souber alguma outra informação, né, de outro item, vou tá trazendo pra vocês também, tá? Então, até a próxima!